Música Vida estará junto do meu Jesus, que vivo estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará junto do meu Jesus, que vivo estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará junto do meu Jesus, que vivo estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará junto do meu Jesus, que vivo estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará junto do meu Jesus, que vivo estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará junto do meu Jesus, que vivo estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Vida estará em mim, te dará, em meu morte, enfrentarei. Obrigado.